E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Lenda dos Campeões Dois dias seguidos com A Lenda dos Campeões, sim, já vi isso que eu tava um tempo sem fazer, né? Então, e aliás o vídeo de ontem foi bem curtinho, esse aqui também vai ser É um vídeo para falar sobre o meu treinamento de pokémons Galera, como vocês sabem, então eu peguei todas as insígnias no último vídeo Se você não viu, vai lá para ver que eu peguei a última insígna Vocês estão vendo minhas barras em cima e embaixo aqui do desktop, né? E não é estranho, é porque trocar de abas faz parte do meu treinamento de pokémons E eu queria mostrar para vocês aqui o método que eu tô usando para treinar É um vídeo meio que instrutivo, apesar que a maioria das pessoas que assistem essa série já manja bem de pokémon De como funcionam essas coisas, mas eu queria falar para vocês como estou fazendo Bom, como vocês podem ver aí nos meus pokémons ao lado, o Golem já está no nível 100, né Golem? Vem aqui, dá um salve para a galera, né? Com o XP Share está o Gengar e o Salamence também está no time Para onde você está indo, rapaz? Você está bem louco, tio? O Golem está bem forte e eu estou com uns ataques bem legais para eles Enfim, vamos lá O que eu preciso mostrar? Vamos por etapas Primeiro, eu já decidi praticamente o meu time do competitivo Deixa eu ir lá então no centro para mostrar para vocês Porque na verdade eu não lembro de memória Eu decidi praticamente Porque na verdade eu não estou muito feliz, por exemplo, com o Venossauro Mas a princípio tá, Charizard, Gengar Golem, Salamence e Empolion O Empolion ou o Lapras eu ainda estou bem na dúvida Mas por enquanto o Empolion O Venossauro eu não estou feliz Então para crescer, para trocar ele Eu capturei o Bellsprout e o Odish Para treinar os dois, para ver o que eu consigo fazer com os dois Ambos no nível bem baixo Para eu poder pegar o máximo de skills com cada um deles Certo? Vamos lá Como estou treinando então? O Golem agora está nível 100 Ele está sendo a minha melhor opção para upar os outros amigos dele Melhor até que o Charizard Porque o Charizard tem umas tretas ali que ele não está aguentando Porque eu estou pegando só Pokémons que pegam os dois níveis As duas fraquezas dele, né? Os Pokémons de água e Pokémon elétrico Destroem o meu Charizard Bom, eu estou então upando os Pokémons E por que eu deixei então as abas? Deixa eu mostrar para vocês Eu pego um Pokémon, então por exemplo Agora eu quero treinar o Gengar, certo? Então, eu abro o Gengar Eu vejo o nível do Gengar E eu vejo os movimentos que ele tem Então no caso aqui ele já está com os movimentos Mais ou menos prontos para o competitivo E aí eu vou dar um Alt Tab Deixa eu ver Puta, será que se eu der Alt Tab vai ferrar aqui a gravação? Não sei, deixa eu tentar não dar Alt Tab E aí eu venho para aqui para esse site Que chama Pixelmonmod.com Blá, blá, blá E aí nesse negócio aqui você já consegue a lista De todos os Pokémons que estão no jogo Certo? E também o jeito de estudar eles Então como eu falei para vocês Eu quero treinar agora o Gengar Então eu vou lá e abro o Gengar Eu vejo os ataques que ele Na verdade eu vejo as estatísticas dele Então o grande destaque do Gengar É o Special Attack e o Speed Ou seja, ele bate rápido e muito forte Eu pego aqui as fraquezas do Gengar Então o Type of Effectiveness O tipo de efetividade É os ataques que machucam o Gengar Então por exemplo O ataque fantasma machuca o Gengar O Dark machuca o Gengar O resto é normal Ele tem resistência contra Fighting Contra Ground Então eu tenho por aqui O meu planejamento de De fraquezas para o campeonato Certo? Aqui eu tenho os movimentos Que ele aprende por nível Que no caso é o que eu vou usar Para aqueles outros dois Pokémons Que eu falei para vocês O Odd lá e o Bellsprout Então essa é a minha base Principal Pois é para saber Com que nível que ele vai pegar Cada um dos ataques E ver quais ataques Que eu quero manter Por exemplo O do Gengar Que eu preciso manter Sem dúvida é o Shadow Ball Mas não mais nenhum Praticamente Até porque eu já capturei ele Sem o Hypnosis E aí existem tipos de De moveset para o Gengar Um deles é o Hypnosis E o Dream Eater Dizem que é o moveset Mais básico deles Mas eu quis mudar E eu fiz um moveset Não Um moveset Quer dizer Um grupo de movimentos Eu fiz um grupo de movimentos Alternativos Isso aqui Que é outra parada Muito importante Que é o que ele consegue aprender Com o TM E o HM Tá galera Então Eu fico sempre de olho aqui Para ver por exemplo Olha Ele poder aprender o Willow Wisp É uma virada de jogo incrível Porque se o cara Tentar colocar um grama Contra ele Eu posso dar um Willow Wisp No cara Tá ligado Mas aí Obviamente que também Você não faz só isso Você tem que dar uma olhada Principalmente no Accuracy E no Power Apesar do tipo Do ataque ser muito importante Então por exemplo Thunderbolt É um negócio que eu vi Que é uma conclusão muito boa Para colocar no Gengar Certo Eu estou procurando Esse Sludge Bomb Também Que é um ataque Poison Muito forte Mas eu preciso achar Esse TM aqui E aí vamos para Mais uma etapa Do treinamento Porque tem a parte De estudo dos Pokémons Certo E aí tem a segunda parte Que é A busca por TMs E HMs E itens raros No momento aqui Como vocês podem ver Eu estou além das Pokébolas Eu estou só com item raro A Pedra Eterna A Pedra do Raio Um Rock Tomb Um Dusk Stone Um Smoke Ball E uma Choice Band Eu vou ser bem honesto Porque eu não sei Para que serve essas coisas Eu preciso ir lá No mesmo site Que eu estava ali E pesquisar Mas eu espero Ficar de noite no jogo O Salamence Inclusive está aqui Principalmente por causa disso Porque o Salamence voa Certo Então eu vou voando No Salamence Com o mapa aberto Algumas árvores Elas me dão Na verdade Eu até tinha parado De fazer a busca Eu precisava ficar a noite Deixa eu ver São duas horas da tarde Vai demorar ainda Para ficar a noite Isso que é uma bosta Deixa eu dropar Do Salamence aqui Então Barra Home Deixa eu só ver O nome da É Buscão Barra Home Buscão Então Eu parei Minha última busca Por aqui Certo Eu vou voando Com o Salamence Pelo mapa Olha aquele Pokémon Ali de água É ilegal Puta ele sumiu Caralho Ele está ali É ali Não é Aquele Pokémon De água Ali é um dos iniciais Eu acho que Eu vou ver Se eu pego ele Ainda que água Eu meio que já tenho Entre o Empolho E tal Na verdade O que eu queria achar Mesmo Um Pokémon de grama Cara Sabe onde eu vou achar Um outro Pokémon de grama Maneiro Eu não vou pegar Aquela porra não Está muito evoluído Estou de boa Eu vou achar lá No ginásio do Giovanni Deixa eu dar um barra Spawn E depois quando chegar A noite Eu vou procurar Então um Pokémon de grama Até ficar de noite E deixa eu ver Se eu consigo dar Um full screen aqui Sem estragar o jogo Aguenta a mão aí pessoal Porque agora Eu já mostrei pra vocês A parte de fora Então eu posso tirar Essas abas aí Espera aí Beleza Voltamos então Com a full screen Qual que é a parada Eu vou lá no estádio Do Giovanni E vou procurar Eu queria na verdade Achar um Ticorita E um Bailiff São as minhas duas opções Um Ticorita Que Bailiff Bailiff é evolução Quero achar mesmo O Ticorita Ou um outro Pokémon Que me passaram É também um inicial Verde Eu chamo Sneave E Snive Alguma coisa assim E é bem possível Que eles tenham eles por aqui Porque aqui foi o lugar Que eu mais achei Pokémons Do tipo grama Desde que eu comecei a jogar Aqui foi o ponto Eu acho que inclusive Foi por aqui que eu capturei Meu Bubassauri Se não me engano Então Essa floraça aqui Do ginásio do Giovanni É bem bacana Pra achar essas coisas Deixa eu pular pra cá Boa Sou muito parcurzeiro Rapaz Tá Por aqui então Eu posso achar alguns Pokémons De grama perdidos por aí E talvez algum Pokémon De grama bom Pra substituir o Venossauro Tá Então não se enganem Eu tô sim tentando Substituir o Venossauro Eu sei que ele não está forte Eu sei que ele não é A melhor das minhas opções Pokémon o que é aquele ali É um Sidra Deixa eu ver Um Seaking lá Não é um Minun É um Minun Tá Então não se enganem Eu tô tentando substituir O Venossauro Mas tá realmente Bem complicado De achar um bom Pokémon De grama E eu acho que O que eu sei O Vector Brawl E o Vailo Plume lá Na evolução do Odd Não são usados no competitivo Eles não estão no Tier Mas Eu acho que talvez Dei pra construir eles bem fortes Bom E talvez não E com certeza mais fortes Do que o Venossauro Eu ainda assim Tô estudando alguns movesets Do Venossauro Pra ver o que eu consigo Colocar nele De bom ataque Às vezes pra Pra compensar A lerdeza dele Eu consigo compensar Com alguns outros ataques Deixa eu Parar de travar por aqui Beleza Dei a volta por fora Uou Caralho Olha como eu sou Parcurseiro Falei pra vocês Moleque Vocês me respeitam Rapaz E ó Eu já andei pra caralho Aqui na grama Não achei nada Velho Nada 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 Tem Pokémon sozinho Por aqui Que isso Ah Kakuna Ah Kakuna Não Bidurno no competitivo Você tá maluco Inseto no competitivo É loucura Galera Eu tô ligado Que eu não vou ganhar Provavelmente não vou ganhar Tem uns caras que mandam Bem mais de Pokémon Do que eu Mas eu quero Ser competitivo Tá ligado Então por isso Que eu tô me esforçando tanto E acaba que essa parte De montar os times De treinar pro campeonato Ela é muito monótona Não tem muito o que fazer Se não Andar por aí Procurando as vezes Pokémon Treinando pra caramba Eu tô treinando lá Na torre dos desafios Como eu falei pra vocês Com o Com o Golem Ele é minha base do treino E Quebrei aqui Boa Vamos subir Tá Então eu tô É uma etapa meio que Por isso que os vídeos Estão um pouquinho mais curtos E tal Porque realmente não tem mais Muito conteúdo Pra ir atrás Eu não tô caçando Pokémons Eu não tô muito Muito apegado nessa história De pegar lendários também Por menos não por enquanto É Poxa eu sei que é legal Caçar lendários e tal Mas como o foco é na liga Não vale a pena eu gastar meu tempo Capturando Pokémons lendários Tá ficando de noite Então eu vou pra segunda parte Do treinamento que eu falei pra vocês Que é de procurar itens Mas então Como eu tava falando dos lendários Não faz muito sentido Pra mim pegar lendários Porque a gente não pode usar no campeonato E Porque eu vou perder muito tempo de treino Muito tempo de desenvolvimento Dos meus Pokémons competitivos Pra pegar os lendários Mas pode ser que depois da liga Se o servidor manter Se o pessoal quiser manter a série A gente consiga Se o feedback continuar bacana também Eu posso correr atrás do Dos lendários também Beleza Bom Tá escurecendo Agora eu vou então fazer aquela parte Que eu falei Vamos dar home busca 1 Eu vou soltar o Salamence Por aqui E agora vem a etapa Que eu falei pra vocês Que é de procurar TMs e HMs raros Eu vou voando Nessa direção daqui E daqui galera A gente vai ver que algumas árvores No mapa Opa Inclusive já tinha uma pra ali Ah foda-se Acho que ela ali Eu já olhei Ali tem uma árvore Também tem uma árvore mais clara No mapa Duas ali Eu vou chegar nelas E vou ver se nelas Tem algum item raro Dentro delas Essas aqui são as árvores Que tem itens Certo Então a gente desce Com o Salamence Sai dele Desce Eu acho que essa aqui Eu já peguei Algo me disse que essa aqui Eu já peguei Pera aí Vamos só confirmar Deixa eu ir dando a volta Na árvore aqui Sai quebrando As folhinhas dela Por aqui Eu tenho quase certeza Ah não Não peguei não Que bom Então eu peguei uma Fastball Grande bosta Volta o Salamence Dropa ele pra fora de novo A gente vai sair Em busca do próximo Eu tô fazendo o Set Home Que é ilimitado Então eu tô colocando Vários Set Homes Pra eu saber que árvores Que eu já explorei Que árvores eu ainda não explorei Beleza Por aqui Então toda vez Depois que eu viro Uma noite aqui Fazendo a busca Que agora são 8 horas da noite Hoje vai dar pra buscar Coisa pra caramba Toda vez que eu termino Eu faço um Set Home Pra eu saber Aonde que eu parei Onde que eu tava Na busca Certo Deixa eu descer Eita porra Também dando pra descer Do bicho Caralho Cai torto ali Bosta Essa árvore aqui Não tem Isso é bem frustrante mesmo Vem Salamence Vamos lá de novo Vamos Vamos voar Vamos voar Nossa que bosta Tá Ó tem uma Não ali não é árvore Ele é lava Não pode confundir árvores De itens com lava Porque senão eu vou gastar Tempo à toa Eu tô voando bem rente Aqui ao chão Tem que tomar cuidado Porque se eu aperto espaço Muito forte Acontece que nem da última vez Eu demoro muito pra cair É por aqui ó Aqui tem uma árvore Essa aqui Garoto Vamos lá Opa tem item E eu achei um toxic Beleza É uma coisa né Algum TM Alguma coisa Talvez pra alguma estratégia diferenciada Vamos aqui pra cima de novo Eu já tinha visto que tinha uma árvore aqui perto Eu vou Eu vou evitar a fadiga Eu vou voando Véio Foda-se O salamense não saiu Porque tá sem espaço Peraí Vou deixar ele aqui em cima da árvore Peguei ele Virei pra árvore E voamos Tentar manter o voo bem baixo Sempre nas florestas né Eu não me enfio muito em bioma de neve Essas coisas Porque normalmente é nas florestas Que tem mais dessas árvores O salamense mano É muito tosco né mano Puta que pariu Tchau Aqui tem outro item E eu achei uma Rock Jam Ok Se não me engano Isso aqui fortalece o ataque Do Pokémon de pedra Talvez seja uma boa opção Pro Golem Não sei Eu preciso estudar ainda Os itens Eu dei pro salamense Não porra Que porra é essa Tá Simbora então Deixa eu voar Não quero voar Na direção da neve Então eu vou passar aqui por fora Deixa eu dar uma deseada Aqui por dentro Ok Não tô vendo arvorezinhas Hein jovens Que pena Tem que ser região com árvore Pra achar os itens Mas é isso aí pessoal Então Resumidamente é isso Que eu estou fazendo no treino Dos meus Pokémons É assim que estou treinando Essa estratégia Talvez Olhando do ponto de vista Competitivo Não seja uma boa Mostrar a minha estratégia Pois tem muitas pessoas Que vão competir comigo Na liga Mas eu acho que eu realmente Preciso passar esse tipo de coisa Pra vocês Esse tipo de conteúdo Que ajuda algumas pessoas E que pra algumas outras Isso torna interessante E que se você as vezes Não faz isso Você pode me ajudar Me falando Tipo puta pra ti Falar que não você é burro É muito mais fácil Você fazer assim Tá ligado E me falar o método Que você faz Achei mais um item aqui Achei uma pedra do sol Não me engano Essa Pokémons serve Pra evoluir Pokémon Deixa eu comer então Peixinho Tô com comida pra cacete O que é um alívio também Eu fiquei caçando Durante um vídeo off meu aí Caçando vaca e peixe Pra caraca Tanto tem dor de cabeça Deixa eu guardar esse TM Já tá acabando Tanto meu horário de exploração Quanto meu limite de itens Vamos lá Salamense Novamente voando Então daqui a pouco Eu vou acabar Com essa exploração noturna Então é isso Durante o dia Treino e procuro Pokémon de grama Durante a noite Caço itens e TMs Estudo Pokémon Por aquele site Que eu passei pra vocês Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E jovens Deixa eu só ver por aqui Se eu acho Alguma última coisa Aqui antes de fechar o vídeo Eu tô procurando Eu tô procurando a Sledge Bomb Que eu falei pra vocês Do Gengar Esse é um item Que eu tô Um TM Que eu tô Almejando bastante Não, eu não vou mentir Deixa eu trobar Essa bosta aqui Pega o negocinho E eu peguei Wide Lens Eu tô pegando muito item Como vocês puderam perceber Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado De mais desse episódio Se não esqueçam de avaliar Deixando o joinha Favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Mais uma vez Eu queria agradecer a vocês Por esse feedback incrível Nesta série sensacional Um abraço do Patof Até a próxima E valeu